O resultado da CDU, com a redução da sua representação parlamentar e uma porcentagem abaixo do que alcançámos há dois anos atrás, significa um desenvolvimento negativo, mas não deixa de constituir uma expressão, uma importante expressão de resistência, com tanto mais valor e significado, quando a sua construção teve de enfrentar o prolongado enquadramento caracterizado pela hostilidade e pela menorização, pela prolongada falsificação de posicionamentos do PCP para alimentar preconceitos anticomunistas e estreitar o seu espaço de crescimento, pela promoção de forças e concessões reacionárias e uma forjada disputa entre dois candidatos a primeiro-ministro com o objetivo de reduzir as escolhas a opções semelhantes, de esconder soluções e as políticas alternativas. Os trabalhadores e o povo podem contar com a CDU com a coragem de sempre, para defender os seus direitos, para enfrentar os interesses dos grupos económicos e das multinacionais, para afirmar os valores de abril e o que eles transportam de referência para a construção de um Portugal de progresso e soberano.